E olha só, em Rio Verde, a situação do lago, de um parque, tem chamada a atenção. O Interlagos, ponto turístico da cidade, ficou praticamente vazio depois que um cano quebrou. Quem caminha pelo parque todos os dias, percebeu rápido que tinha algo errado. O nível da água baixou em pouco tempo. É triste, né? Porque eu passo aqui de manhã, todo dia de manhã, pra trabalhar, de volta, aí eu fico olhando. Aí os peixinhos, as capivaras também vão ficar sem água, é muito triste, né? A gente vinha aqui, vinha esse lago aqui, fazia caminhada aqui, era uma coisa muito bonita, muito linda. Agora eu cheguei dessa ave aqui, que é abismado, né, de ver isso aqui, é uma tristeza. O lago começou a exasiar no início da semana passada. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, um cano quebrou com o calor do fogo que teria sido colocado por vândalos ao lado da estrutura usada pra represar a água. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local pra avaliar os possíveis danos ambientais e descartaram a possibilidade de rompimento da barragem. Poderia comprometer ali principalmente os peixes, nós trouxemos alguns mergulhadores pra verificar na parte superior e constatamos que realmente precisaria fazer uma manutenção e, assim, infelizmente deveria baixar um pouco o nível da água. As obras de reparo já começaram. Além do conserto no cano, as equipes tiveram que colocar um registro na caixa de contenção da pressão da água. A previsão é que o lago volte ao nível normal em até 30 dias. O seu José quer voltar aqui no parque e ver o cartão postal do bairro bonito outra vez. Tem que voltar rápido, precisa, né? Enquanto isso, as capivaras, os patos e os pássaros também aguardam a reforma na casa deles. A prefeitura de Rio Verde diz que os reparos já foram feitos no Interlagos e que a água já começou a voltar pra represa.